Queríssimas irmãs e irmãos, a todos um bom dia neste dia 2, dia de finados, dia em que nós lembramos as pessoas que já, nossos queridos e também os desconhecidos, que já terminaram a sua missão aqui na Terra. E durante esse dia nós temos a tradição de ir visitar os cemitérios, às vezes não para encontrar a tumba dos seus entes queridos, como papai e mamãe estão sepultados lá na Itália, mais de 10 mil quilômetros de distância, mas nós queremos lembrar eles. E lembrando eles, renovar o nosso amor e ao mesmo tempo refletir sobre a nossa vida. Se eu estiver morrido, como é que Deus me teria acolhido? Como um filho que respondeu ao amor dele com amor e apesar dos pecados conseguiu amar mais? Ou um filho que se afastou, xingou, então infelizmente quer continuar afastado de Deus e vai para o inferno? Como seria a minha situação? O dia de hoje é um dia de reflexão bonita, apesar de sofrida às vezes, mas é um dia de reflexão para nós vivos. E olhando domingo próximo, a festa de todos os santos. E o evangelho nos fala das bem-aventuranças. Nós terminamos agora há pouco uma campanha eleitoral das mais duras e às vezes mais baixas. E muita gente, até cristão, que brigavam tanto por ideias políticas contrárias ao evangelho. De um lado e de outro. De um lado e de outro. De um lado e de outro tinham algumas poucas propostas evangélicas, de acordo com o evangélico. E muitas, a maioria, propostas contra o evangelho. O evangelho do próximo domingo, das bem-aventuranças, nos mostra como é diferente a mentalidade de Deus, que tem que ser a nossa. Que tem que ser a nossa. Que tem que ser a nossa. Porque Jesus proclamou as bem-aventuranças para nos ajudar a viver de acordo com a mentalidade de Deus, e não de acordo com a mentalidade do mundo, do demônio, que nos leva à perdição. Nos leva a explorar os outros, a querer se aproveitar. Então, nas bem-aventuranças, Jesus que proclama, bem-aventurados os pobres, por quê? Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, não os arrogantes. Bem-aventurados os que constroem a paz, não os mercadores de armas. Bem-aventurados os que perdoam, não aqueles que são violentos. E daí para frente. Então, o convite é pegarmos, mesmo no dia de hoje, amanhã e depois, pegarmos as bem-aventuranças. Está lá no evangelho de Mateus, capítulo 5, logo no início. Do capítulo 5. E nos deixar questionar por Jesus. Nós somos cristãos. Muitas vezes vocês já ouviram eu falar isso. Nós somos cristãos. Cristãos quer dizer que nós temos que ter a mentalidade de Cristo. Não a nossa. Não aquela do mundo. Não aquela que todo mundo quer seguir. Mas a mentalidade, o jeito de pensar, de agir, de fazer tudo, como Cristo. Cristão quer dizer que não sou mais eu que vivo. É Cristo que vive em mim. Que nós possamos aceitar esse desafio para vivermos bem este mês de novembro. E depois, todos os dias da nossa vida, que Deus vai nos conceder. Quando? Quando vamos morar? Não sabemos. Mas visitando os cemitérios hoje, ou nos próximos dias, pensemos também nisso. Um dia eu estarei num cemitério. Como é que eu vou me preparar para este momento? Que Deus abençoe a todas, a todos. Abençoe também todos os que sofrem, lembrando seus entes queridos. E até segunda-feira, se Deus quiser. Abençoe também todos os que sofrem, lembrando seus entes queridos.